Dando sequência à explicação, agora nós finalizamos o núcleo do sujeito ligados por E, tá bem? Então nós temos que observar, se eu concordar com o que estiver mais próximo, o meu verbo, se estiver no singular, ficará no singular. E se eu concordar com os meus dois núcleos do sujeito, o meu verbo tem que estar no plural. Ficou alguma dúvida nesta regrinha? A próxima. Sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes. Então quando eu tenho dois ou mais sujeitos e as pessoas são diferentes, o que eu tenho que fazer? Quando um dos núcleos é a forma verbal, desculpe, a forma, né? É o pronome. Eu, olha aqui, eu e nós, né? Eu ou nós, por quê? Primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, o verbo fica na primeira pessoa do plural, tá bem? Então, eu ou nós, o verbo ficará na primeira pessoa do plural. Exemplo. Eu e Camila faremos uma festa. Nós e teus pais iremos à festa. Então vejam só, eu tenho eu ou nós, o meu verbo tem que estar na primeira pessoa do plural, ok? Com duas pessoas, desculpe, com segunda pessoa, o tu ou vós e terceira pessoa, ele, você, eles, vocês, O verbo fica na segunda pessoa do plural, vós ou na terceira do plural, vocês, tá? Então quando eu tiver essas duas pessoas, ou a segunda ou a terceira, eu tenho que observar que o meu verbo pode ficar na segunda do plural ou terceira do plural. Então, o rapaz, você e a menina farão o que eu pedi. Vejam só, eu tenho aqui um sujeito composto por três núcleos, né? Tenho pessoas, segunda pessoa e terceira pessoa, então o meu verbo ficará no plural também. Outro caso, núcleos do sujeito em que há, ou, ou, nem. Então, se no meu núcleo do sujeito possuir a expressão ou, ou, nem, eu tenho a regrinha também. Quando é a ideia de exclusão, quando exclui alguma coisa, o verbo ficará no singular. Ana ou Maria fará o bolo. Eu excluí, ou será a Ana ou será a Maria. Então, o meu verbo tem que ficar no singular, mesmo eu tendo dois núcleos, tá bem? O outro exemplo, nem João, nem Paulo assumirá o papel na peça. Veja só, porque nenhum dos dois eu excluí, tanto João quanto Paulo, então o meu verbo continua no singular. Quando eu tenho uma ideia de não exclusão, quando eu não excluo ninguém, o meu verbo tem que estar no plural. Olha o exemplo. Por exemplo, flores ou frutos podem compor a mesa de Natal. Por que, professora? Eu não excluí, pode ser flores ou pode ser frutos, então o meu verbo terá que estar no plural. Porque eu não falei, ou um ou outro. Não, eu disse que podem ser os dois, um dos dois, aí fica a seu critério, tá bem? O outro exemplo, nem eu, nem você sabemos responder a essa pergunta. Eu não excluí, eu afirmei que nenhum de nós saberemos responder a essa pergunta. Então, o meu verbo tem que estar no plural para concordar com o sujeito compor. Certo? Alguma pergunta referente a essas regrinhas que a professora acaba de apresentar a vocês? Não, isso é muito importante, tá gente? Gente, regra de concordância verbal, isso daí é no texto, numa fala, tudo vocês precisam saber. Joia? Podemos dar sequência, então? Yes. Yes? Página 32, vamos lá. Leia a campanha a seguir, lançada pelo governo federal. Então, eu peço que cada um leia silenciosamente essa campanha. Cuidado com a sua torneira. Vamos lá, tem gente que não está realizando a leitura. Estou observando. Amanda, já leu o texto? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto